Acorda, menina! O blog de cozinha é ponto, né? Me chamo Vanessa, sou da Escola Raimunda Silva Pará e escolheram alguns alunos da Escola Raimunda Silva Pará, como vocês estão vendo. A gente veio hoje prestejar esse curso de cozinha. Um prato bem interessante com a nossa professora Mara. A gente aprendeu com a sua professora Mara? Foi um curso bem interessante, a gente aprendeu muitas coisas. Aprendemos uma farofa também, muito simples, nós também bem gostosa. E é isso aí, eu espero que vocês gostem. Todos nós vamos praticar um pouco em casa, ver se conseguimos. E é isso aí, beijo!